Amanhã me socorreu com flores e aves Suaves soltas em asas azuis O que pedra não fala? O que dirá se falasse? Eu, a minha maminha, na sua cama O veludo da fala Esse beijo que é doce Me rende, me iguala, me grande com sua bala O que pedra não fala? O que dirá se falasse? Eu, a minha maminha, na sua cama O veludo da fala Esse beijo que é doce Me rende, me iguala, me grande com sua bala Se disfarces, eu disjuno na deus azul Se me incomber, eu já sei que é tu Claridade de um novo dia Não havia sem você Você passou e eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar? Onde leva essa ladeira Que deixa as terras vencerá O intérprete inventando blues Que há pra falar? Onde leva essa ladeira Que deixa as terras vencerá O intérprete inventando blues Que há pra falar? Onde leva essa ladeira Que deixa as terras vencerá Muita é dele andando no blue Que pena não fala, que dirá se falasse Eu, Ana, me ama, me ama na sua cama Vem tudo pra falar, se beijo que é doce Me rende, me iguala, me rende com sua bala Que pena não fala, que dirá se falasse Eu, Ana, me ama, me ama na sua cama Vem tudo pra falar, se beijo que é doce Me rende, me iguala, me rende com sua bala Se desfazes, eu de julho, me ama na deusa azul Se me comover, eu já sei que é duro Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou e eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que de xisterras vencerá? Um intérprete ligando no blue O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que de xisterras vencerá? Um intérprete inventando blues O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que de xisterras vencerá? Um intérprete ligando no blue Onde leva essa ladeira? Onde leva essa ladeira? Amém.